Novela Força de Mulher Se inscreva no nosso canal Resumo News Ative o sininho das notificações E deixe o seu like A Siri Cascuda chega em casa acompanhada por um amigo E Evan apressiona a filha malvada Sem respeito, Siri repreende o pai e leva um tapa na cara Evan obriga Siri a sair com ele para ter uma conversa séria Após ficar horrorizado com o conteúdo do diário da Siri Cascuda do Pedaço Evan tem uma conversa bem séria com a filha E a acusa de ser um assassino A megera da Siri tenta negar as acusações do pai Ratice continua a ficar em cima do muro Entre as filhas Baá e a megera malvada da Siri Cascuda Baá, angustiada, recebe a notícia De que pode precisar de um transplante de medura óssea E os médicos confirmam que será necessário Encontrar um doador entre os familiares Baá acaba explicando que não pretende pedir nada à família E que ele só pode recorrer a essa situação caótica Como um último recurso Nissa acaba comprando algo às escondidas de sua mãe Seida e Bessá visitam a cartomante A tal da cartomante acaba prevendo que Rikimed deixará Seida e vai revelar que Arif está apaixonado por uma mulher Bessá compartilha com a amiga a armadilha que planejou para prejudicar Baá Enquanto isso, Arif acaba vendo a polícia invadir a casa de Baá E fazer uma busca no local Qual a nota merece a novela Força de Mulher? Deixem os seus comentários Compartilhem esse vídeo Obrigado e até mais!